Opa! E aí, pessoal? Boa noite! Seja bem-vindo mais uma vez em casa com o Sesc. Meu nome é Marcel. Hoje temos uma aula bem especial para vocês, uma aula de movimentos esportivos. A gente vai trabalhar com tênis hoje. Então, pessoal que curte o tênis, quem aprecia e não tem todos os revelaixos a utilizar o pênis, hoje vamos ter essa oportunidade. Tem aqui meu amigo Alexandre. Cheguei, Alexandre! Salve, galera! Boa noite! Então, o Alexandre já volta para comentar com vocês também, participar aí. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Estamos chegando na oitava semana aí do Sesc em Casa e é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Os recadinhos que a gente vai passar para vocês, é aqueles que vocês já devem estar sabendo, estar utilizando, a importância do isolamento social para não proliferar essa pandemia, acabar logo isso aí. Enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver uma solução, o jeito é ficar em casa. Ideal é evitar aglomeração, evitem todos os contatos sociais, tá? Se for necessário, imprescindível isso aí, higienize sua mão, use sua máscara, tá? E evite comentar as pessoas, comentem longe, mande mensagem, mande telefone. Essa é a forma que a gente tem que utilizar no momento, tá ok? Hoje, às 19 horas, logo após a aula, vai ter um show muito legal, especial, com o Jardim Macalé. Isso aí, Jardim Macalé, às 7 horas da noite, também às 19 horas, tá? E um convite muito especial também, que amanhã, às 11 horas, domingão, 11 horas da manhã, com uma aula super especial, participação mais especial do campeão olímpico, Arthur Zanetti. Ele vai estar fazendo uma live com a gente aí, e vocês estão com todos convidados, podem compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Tá ok? Tudo bem? Alexandre? Bora, bora! Bora lá? Pessoal, algumas coisas a gente vai falar sobre o tênis? Eu vou estar utilizando a raquete, é um dos exercícios. Quem não tem raquete em casa, quem tem, tome cuidado, não me vai quebrar nada, não vai bater perto da televisão, tá? Quem tiver alguma coisa, pode utilizar. Quem não tiver raquete, vai utilizar a mão mesmo, tá? A palma da mão é uma forma de uma raquete, tá? Então, os movimentos que a gente vai utilizar no tênis, são movimentos de deslocamentos laterais, tá? O forehand, porque quem não sabe, o forehand é batida de direita, tá? Onde a gente faz a preparação, batida de direita. E o backhand, que é a esquerda, onde a gente utiliza as duas mãos, que vai utilizar, tá? Então, no forehand, com a mão, palma da mão aberta, precisa fazer essa movimentação, tá? Trabalhando bastante com o braço estendido, tá? E no backhand, com as duas mãos, fazendo movimentação, tá? O tênis é muito importante e necessita de alguns cuidados. Não é um esporte fácil, é um esporte que necessita de muitos fatores, como pernas fortes, deslocamento, agilidade, movimentação de abdômen, abdômen tem que ser muito forte, a gente trabalha bastante abdômen. O fortalecimento do core, que dá estrutura, dá equilíbrio no nosso corpo, tá? E também no jogo, trabalho mental, muito psicológico no tênis. É necessário você articular movimentação de perna, braço, batida, pôr a bolinha dentro da quadra, tá ok? Com o decorrer aí, a gente vai estar passando algumas regras também, e fazendo umas perguntinhas pra vocês, tá ok? Primeira pergunta, vamos começar já? O pessoal vai mandando aí, enquanto faz o crescimento. Vamos lá, Marcelo. Qual é o nome e nacionalidade do maior ganhador de Grand Slam do circuito? Alternativa A, Djokovic. Alternativa B, Rafael Nadal. Alternativa C, Roger Federer. Alternativa D, Alexandre Paulo. Alexandre Paulo, não sei o que eu surpreendi, mas tem bastante. Alexander, Alexander, Alexander Paulo. Beleza, gente? Vamos lá, então? Vamos aquecer um pouquinho? Vamos deixar aqui a gente do lado. Vamos dar uma alongadinha? Bora! Vamos crescer aqui em cima. Alonga o braço, lá no alto. Segura. Isso. Abre. Alternativa 4. Também não tô falando, né? Alternativa 4, hein, Marcelo? Prazo, lá no alto, cresce. Isso. Do outro lado. Vai mandando aí, pessoal que já sabe, vai mandando. Não vale precisar no YouTube, hein? Vem no YouTube. Esse é o Maria Maçoneto, Sandra Raimundo na área, Ellen, Camilo, Joyce, Tatiana, Maria José, Karina, Letícia. Sejam todos bem-vindos. Aí, pessoal, muito obrigado aí. Ó. Ó, calma. Ombros. Faz rotação. Beleza pra frente. Pra trás. Isso. Aí, ó. Vamos soltar esse corpo. A gente vai trabalhar. A gente ficou bem solto. Todas as movimentações. Isso. Pra cima. Baixo. Pessoal, vai dando like. Like pra gente. A galera que tá respondendo lá, hein? Alexandre Paula, a gente acertou, hein, Marcelo? Galera, se eu não falo, ele tá arraquetado no marido. Ó. Ó, um pouquinho a perna. Pessoal do lado. Do outro, ó. Vira. Vira. E aí, tá me escutando aí, galera? Em casa? Doeira aqui. Amado. Dá um abraço. Isso aí. Tomado cuidado, tá? Cada um respeita o seu limite. Segura o calcão no bumbum. Respeitando os seus limites. Cada um faz o que conseguir. Tá? A gente vai utilizar bastante espaço. Espaço, então liberta espaço aí pra vocês utilizarem. Ah, Marcelo, a segunda, a Alexandre fala de novo, hein? Acho que ele já tá sentando, hein, cara? O pessoal tá pesquisando o Google aí, hein? Mandar um abraço pro André de Songar. Tamo junto, meu irmão. Bora. Pessoal, vamos lá? Quem tem raquetinha, pega a raquetinha. Quem tem que ser raquete, pode estudar sem a raquete, tá? Precisa um pouco de movimentação, tá? Tá soltando um pouquinho as pernas. Salta a frente. Isso. Vamos lá, vamos começar? Faz alguns colocamentos, tá? Lentos. Devagar. Tá? Só aqui. Tudo bem? Quem tá sem raquete, põe a mão aqui na frente, ó. Ok? Ó, vamos colocar mais, ó. Solta a perna. Faz dois. Solta a perna. Solta dois. Ó. Aqui tem uma musiquinha pra pôr aí também. Pode pôr, ó. Até pra dançar aqui, hein? Ó. Vem pro braço. Bora. Força. Isso. Vamos aquecer um pouquinho, aumentar a circulação. Melhorar a respiração sanguínea. Ó, vamos sair atrás agora, ó. Atrás. Ó. Ó, o que que é isso? Aperta o play. 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 É isso aí, ó. Opa! Sei lá. Não, não precisa ir mais. Aperta o play. Palpites, palpites, palpites. Isso, pessoal. Vamos fazer isso aqui, ó. Tu vai passar a raquete na frente, tá? E vai fazer a movimentação de backhand e farhand, tá? Então vai passar a frente, movimenta e volta, tá? Mesma coisa do lado direito, farhand. Passou a frente e volta. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Passou. Volta no meio. Passou. Volta no meio. Passam duas partidas, ó. Pessoal. Eu vou fazer a próxima sem raquete, tá? Vamos fazer a movimentação. No jogo de tênis, a gente tem que fazer a posição sempre virando a raquete, tá? Quando for bater na direita, com a mão esquerda, eu viro a raquete, tá? E no backhand, tem muitas pessoas que utilizam as duas mãos, que é o mais forte, o mais fácil. Também pode ser utilizado com uma mão. Como o feather, pai. O feather só com uma mão. Ok? Ó. Agora vai fazer a perna atrás. Põe a perna atrás. E faz aqui, ó. Vai fazer corrente com a perna atrás aqui, ó. E aqui abre e deslobe. Ok? Fazemos a sem raquete. Vamos lá. Um. Isso. Só essa movimentação. Imagine que você tá com uma raquete na mão, ó. Pô. Cadê os fãs do tênis aí? Galera do tênis, grupo do tênis. Professor Elísio na área, Marcelo. Oi, Elísio. Grande abraço. Isso. Ok? Aqueceu um pouquinho? Vamos começar com o exercício? Tudo bem? Já cansei, já. Não é nada. Bora lá. Pessoal, o que meu amigo vai fazer? Fazer essa movimentação de forehand, backhand só. Tá? Então, perna à frente. Um braço de apoio. Equilíbrio. Braço lá em cima. Essa movimentação, rotação de tronco. Terminação do movimento. Ponta do cotovelo voltado à frente. Tá? Empurra e volta. Empurra e volta. Tudo bem? Vamos lá. Abriu. E volta. E volta. Pode fazer mais sol também, mas aí você tá jogando, ó. Imagina que você pode jogar, que a bolinha não vai passar. Aqui no SESP, o pessoal manda a mão de ser devente na outra quadra. Pura e volta. Abriu, faça a meia lua e termina o movimento. Faça a terminação. Lembra da escovada, ó. Escova, escova. Pura. Pura. Ah, moleque, é isso aí. Antes, cuidado aí. Ó. Pra acertear a bola. Isso. Tudo bem? Esse é o forehand. Ok? Backhand. Pra utilizar as duas mãos. Vai fazer com as duas mãos. Com as mãos segurando. Uma mão embaixo. A outra mão em cima. Tá? Lembra de virar a raquete? Eu tenho que virar a raquete. Eu vou fazer uma semi-meia lua embaixo. Tá? No forehand, a lua é alta. Sai do alto e pulo. No backhand, embaixo. Ok? Vamos lá. Segura a raquete na mão. Minha raquete fictícia aí. Virtual. Pulo. Volta. Solta o braço. Termina o movimento. Volta. Pulo. Que bola é essa, hein? Winner. Bora, bebê. Força. Pulo. Termina o movimento. Eu completo o movimento. A diferença no backhand, eu não termino a raquete sobre o ombro, como faz no forehand. Tá? No backhand, eu termino no alto. Ok? Isso. Muito bem. Beleza, gente? Bora. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um pouquinho de rotação de tronco. Lembra que eu falei no começo? A gente fortalece bastante, que utiliza muito no tênis. O corde. Dá sustentação na parte interna do nosso corpo. Sustenta o nosso corpo. Então, tem que fortalecer muito ele. Então, a gente vai fazer essa movimentação aqui de perna e rotação de tronco. Afunda rotação de tronco. Prove-se a frente. A frente. E volta. A frente. E volta. Ok? Braço a frente. Pulo. Volto. Pulo. Volto. Vou fazer de lado aqui. Tá? Comenta o contrário da perna. Pena esquerda, eu viro aqui pra esquerda. Pena direita atrás. Pua. 90 repetições. Bora. Desce. Apoiou? Vira. E volta. Isso. Só mais 80, pessoal. Isso. Pua. Pode fazer essa variação. Com os saltos, tá? Pua. 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 Vá. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ok? Tranquilo? Aqueceu um pouquinho o core. Descortou a perna. Fechando. Segue aí. Bora, 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 Marcelo. Bora lá, pega aí. Pua. Bora, Marcelo. Pua. Bora lá, Marcelo. Vá. Isso. Bora. Isso. Olha o catenólogo. Pode pegar eu lá. Bora lá. Fechar. Comigo agora. Vamos na parede, galera. Coisa mais gostosa que tem é o tênis. Você que está em casa aí, tem curiosidade de jogar tênis? Estão passando essa pandemia, galera. Vou fazer um convite para quem nunca experimentou tênis. Vem aqui nas nossas aulas. Temos tênis todos os dias, terça e quinta. Comigo e quatro assistentes com o professor Marcelo. E quem tem adolescente de casa tem o André Tissonga, de terça e quinta. Beleza? Esse é um esporte maravilhoso. Você sabe qual que é o objetivo do tênis? Colocar a bolinha onde o adversário não consiga pegar. É jogado em duplas, em duas pessoas ou quatro pessoas. Individual, um contra um, a bolinha. E em duplas. No individual, é gostoso pelo início. Esse jogo de colocar a bolinha onde o adversário não consiga pegar. É lógico que nas nossas aulas, a gente visa o nosso condicionamento físico. Hoje, aqui mesmo, essa aula proposta para a gente fazer os deslocamentos. E o tênis é só um elemento que contempla. Então, não se preocupe com técnica, com braço. O braço é só para utilizar o movimento em prol de estabelecer a nossa saúde. Para a gente fazer movimentação e treinar um pouco. Só que a gente quer também aguçar essa vontade de vocês praticarem o tênis também. Que é muito legal. Muitos alunos chegam para mim e perguntam assim. Professor, eu não sei jogar nada. A gente, às vezes, tem medo de se expor para a gente praticar uma atividade. Eu falo assim. Está no lugar certo. Vem praticar uma atividade física. Sai do trabalho. Vem desestressar. E aí, aos pouquinhos, você vai ajustando. Vai conseguindo trocar a bolinha. E você está fazendo uma atividade física. É lógico que o tênis de alta performance, aí sai um ganhador e sai um perdedor. Aí, é muito mental, muito físico. Vamos falar no físico. Hoje, a maioria dos esportes depende muito do físico. A gente tem que treinar a técnica. Só que se hoje você não tiver o físico, você não consegue ganhar o jogo. Por exemplo, no tênis mesmo, eu acho um esporte sensacional, que tem partidas que duram 5, 6 horas jogando. E o cara, num campeonato, só para você ter ideia, ele tem duas semanas de campeonato ou uma semana. E ele joga praticamente um dia sim, um dia não. E dependendo, as partidas são muito desgastantes. Então, é muito bem válido o prêmio, a minha ação, lá de 1 milhão, do atleta que ganha. Porque são os guerreiros, são os grande a 2 dentro de quadro. E ele é muito gostoso, tá bom? Então, vou ensinar aqui, para descansar um pouquinho do Marcel, a posição inicial do tênis. Vou guardar a bolinha aqui. Olha lá, o Marcel. Posição inicial, essa aqui. A posição da espada, na frente do peito. As pernas afastam longe do ombro um pouco. Afasta perto da linha dos ombros. E aqui é a posição da espada, é a posição neutra. Porque daqui é o quarto, para onde o meu adversário vai devolver a bolinha. Então, eu vou para a direita, vou para a esquerda, vou para a frente e bosto para trás. Tá? Então, aqui, ó. Essa posição de agachamento de isometria. Então, a gente vai fazer o primeiro exercício. Lembra que a gente tem que fortalecer o corpo? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Tá? Vai girar só o tronco, ó. Só o tronco. Vou fazer até aqui, ó. Mão aqui. Só o tronco, ó. Vamos lá? Começou. Gira só o tronco. Isso. Pergunta para vocês. Quantos pontos vai ganhar um game no tênis que nós temos que fazer? Vamos aí. Vai no chat. Vai. Trabalha. Lembra da respiração? Puxa e solta lá. Pelo nariz, solta pela boca, ó. Aí. Respirou. Volta lá para a posição expectativa. Então, a gente vai fazer o deslocamento. Posição expectativa. Então, a gente vai dar duas passadas. Parar na expectativa. Duas passadas. Parar na expectativa. Vamos fazer isso aqui, ó. Um. Dois. Parei. Um. Dois. Parei. Um. Dois. Agachei. Está vendo? É um agachamento. Isso é um trabalho físico. Trabalho de coordenação que a gente faz no tênis. Tá? Vamos lá? Bora. Vamos fazer sem a atleta. Um. Dois. Parei. Um. Dois. Parei. Um. Dois. Dois. Parei. Bora. Isso. Vamos. Mais dois. Isso. Recompõe. Ei, Márcia. Será que o povo sabe aí? Quantos pontos eu tenho que ganhar para ganhar um game? Será que o pessoal sabe? Respira aí. Manda aí. Manda aí. Manda aí para a gente. O pessoal está respondendo também. Respira. Vai ganhar dois grandes lãs. Roger Federer. Vamos falar da nacionalidade. Suíço. Quantos títulos? Quantos títulos, Marcel? Quantos? 20 títulos. Agora, pessoal. Nós vamos fazer um trabalho de agilidade. Abriu, fechou a perna. Abre e fecha. Abre e fecha. No tênis a gente precisa de muita agilidade para a gente poder se deslocar. Tá bom? Bora? Bora. Vamos lá. Abriu, fechou. Cada um vai no seu limite. Pessoal, vai tranquilo. Experimentem. Façam movimento. Se preocupa com o movimento. Não com a técnica. Tá? Abre e fecha. Amor. Um abraço para todos os educadores em casa. Nossos parceiros, professores. Dando várias aulas. Top. Aqui. Sou fã de vocês. Um abraço com o André Tissongar. André, tamo junto. Parceria. Isso aí, Alexandre. Tá? Sandro, Fabiano, a Ellen. A Meg. Adriana. Respira. E aí, tá tranquilo? Toma uma aguinha. Bole a boca. Nós vamos fazer mais uma passagem agora. para esses três exercícios, ok? A gente está fazendo um bate-bola. Eu e o professor Marcel. Tá? Pessoal, e aí? Quantos pontos você tem que fazer para ganhar um game? Vamos lá? Volta lá no primeiro. Qual é a sua expectativa? Diga só o trono. Vamos. Vai. Contraia o abdômen. Pode fazer, ó. Bora. Força. 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 Isso. Gira. Estabiliza aqui, ó. Bate e bate. E faz o agachamento também, ó. Descana as duas pernas. Aê. Agora vamos fazer o deslocamento? Dá para a sua expectativa? Vamos lá. E para. Vamos. Isso. Em casa com o Sesc. Em casa com o Sesc. Esportivos. Tênis. Aê. Respira. E vamos agora para o último. Daqui a pouquinho vem o Marcel de novo com mais três exercícios, tá bom? Descana, Alexandre. Puxa o ar e solta o ar. Bora. Abriu, fechou? Vamos. Quatro, três, dois, um. Vai. Isso. Aqui. O pessoal vai não respeitar o limite. Isso. Cada um na sua intensidade. Dá para ir mais rápido, né, Alexandre? Dá para ir mais rápido? Boa. Aê. Sabadão, sabadão. Aê. Boa, galera. Daqui a pouquinho estou voltando, hein? Vamos lá, Marcel. A gente está aqui para ir só. Estou te lendo, pessoal. Tudo bem, gente? Estão aquecidos aí? Pessoal, o Rogério falou da posição de expectativa, tá? da posição de espera. A gente pode chamar de stand-by, né? A posição de stand-by. A posição que você está pronto para fazer a atividade. É nesse momento que a gente vai fazer algum exercício de agilidade. De força também. Pessoal, cuidado. Os joelhos agora. O que a gente vai fazer? Vai colocar a mão na parte do pé. Vai virar um pouquinho o joelho. Eu vou virar e vou virar. Ok? Ó. Que é isso, hein? Antes não é que você dançava, não. Que os bailão. Quem é do termo da Blue, hein? Blue, hein? O Blue foi antigo. Beleza? Ó. Aqui, ó. Pula. Salta. Salta e bate. Ok? Se embora comigo. Vamos. Vamos. Ó, assim, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Força. Eu posso virar um pouquinho o joelho. Cuidado com a sua vida. Posso virar. Pode virar um pouquinho mais devagar. Quem está com dificuldade, faz mais devagar. Estão dando variações. Posso aumentar a intensidade. Fazendo o salto maior. Ó. Marcel, a Sandra está falando que a raquete dela é o cabide. Sensacional, Sandra. É isso aí. Pode ser uma frigideira, gente. Uma panela. Uma panela. A própria mão mesmo. Sensacional. É isso aí. Tudo bem? Movimentação. Tranquilo. Joelho no lugar. Lembrando que preservaram as articulações, tá? O maior índice de lesões no tênis. Quais são? Fechando. Ombro. Quadril. Cotovelo, né, Marcelo? Ombro aqui, ó. Aqui, Marcelo. Vou lembrar. Ombro. Cotovelo. Quadril. Ó, Alexandre, ó. Aqui é cotovelo? Ah! Tá com cotovelo. Ombro. Quadril. Lesões de pé. Tira a mente, tá? Então, vamos preservar? Vamos fazer isso aqui agora, ó. A gente fez na frente. A gente vai fazer atrás agora, ó. Vai colocar a mão atrás do pé. Vai fazer o salto. Vem aqui atrás, ó. Pula e salta. Pula e salta. Ok? Bora comigo? Vem. Pronto. Salta. Trabalha o abdome. Faça a rotação. Vira. Que é esse, hein? Que garça, hein? Hã? Pula. Pulou. Salta. Salta. Pula. Salta. Posso variar. Diminuir a intensidade. Diminuir a intensidade. Aumenta a intensidade. Aumenta o salto. Pula. E volta. Tudo bem? Tranquilo? Bora lá? Pessoal. Falou dos deslocamentos. Posição de standby. Corrente. Vai quente. E tu não tá craque já. Quem respondeu, Alexandre? Quanto bom tem que fazer? Não tem quem respondeu, velho. Então, vamos lá. Se você ganhar um game, o game é formado, vamos fazer aqui só simulando a raquete, né? A gente não sabe nem como conta a pontuação do tênis. Então, eu estou simulando o relógio. 0, 0, 15, 30, 45, 60. Como que 0, 45 e fica muito longo pra ser 45, 0, 45, não é pra 40. Então é 0, 15, 30, 40. Se empatar de 40 a 40, tem vantagem e desvantagem, você tem que ganhar uma vantagem, tá? Se você está sacando, você faz a vantagem, confirmou, você ganha um game, certo? Pra você ganhar um set, você necessita ganhar seis games. Isso ser, o jogo não tiver empatado 5x5, daí vai a 2, vai a 7x5. Antigamente, na Copa deles, utilizava, tinha que abrir dois games de vantagem. Depois o jogo ficava muito longo. Então, daí, planeiro. Daí tem o tiebreak, que é 6x6, se empatou, daí tem o tiebreak. Com a pontuação de 12, você tem que fazer sete pontos, tá? Então, 6x5, 7x5, você ganhou o tiebreak. Se empatou, 6x6, 7x6, 8x6, daí vai indo. Esse não tem fim. Então, tem jogo que vai até 30x28, tá? Esse é um exemplo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer agora os deslocamentos, tá? O que a gente vai fazer? Movimentação de perna. A gente vai fazer pra frente. A gente vai colocar o braço de frente pra trás, vai bater, vai voltar no meio, frente de trás, vai pro lado e volta. Tá ok? Tudo bem? Então, isso aqui. Presta atenção. Frente e trás, rapidinho, bate do lado. Frente e frente de trás, rapidinho, bate do lado. Bota. Bateu. Volta. Pula. Pula. Que é esse, hein, Marcelo? Que é esse, hein? Vai. É o Blake? É o Blake? Vai. Pula. Pula. Lembrando a variação, posso diminuir a velocidade. Terminação, posso aumentar a velocidade. A gente vai fazer uma simulação também, trabalha de agilidade. elevando o joelho. Imagina que a gente tenha alguns córneres, a gente não tem córneres. A gente não colocou pra não ter medo de cair. Vocês também não precisam. Só no virtual. Elevando o joelho. Bate. Volta. Péu, joelho. Bate. Eu posso simular, deslocamento. Bate. Posso ir direto, eu posso parar no meio. Bateu. Tudo bem? Vem embora. Vem. Bate. Eleva o joelho, leva o joelho. Vai matar a galera. Pode subir o joelho, pode subir o joelho. Vai matar a galera em casa. Dirce, um abraço, Dirce. Posso ir fazendo direto agora, ó. Ok? Tranquilo? Cansou ainda, tá vendo? Bora, mais um. Presta atenção. Esse aqui vai cansar, hein? Péu de voltar do lado. Desloca. Prodecer a raquete. Se vamos na raquete, a gente vai bater backhand. Imagine que a gente tem um obstáculo na frente, vai fazer o salto. Vai fazer o aprocho. O que que eu aprocho? É a aproximação. A gente vai aproximar e vai bater em forehand. Mesma coisa que a gente faz lado. Bateu com o forehand, bota no meio, salta e faz um slice. O slice, o que que abre? Iá! Tá fatiado, né, Alexandre? É a fatia. O que que é o slice? A gente vai pôr uma bolinha de efeito. A gente fatia. Cortando pra dar o efeito pra bolinha. Quero usar aquela bolinha que pega bem próximo da rede. Pra sair desesperado, ela pega aí no capa. Essa bolinha. Tudo bem? Bora! Vou começar a fazer backhand, salto, forehand. Ok? Prepara, vamos. Bateu, frente. Vai na frente. Volta. Vai na frente. Bateu, forehand. Faz o salto. Slice. Volta. Bateu. Faz o salto. Arranca. E volta. Bateu, tirei. O senhor vai, salto e saiu. Patinha, quase que fui. Ok? Vamos, vamos lá. Foi, salto. Salto. O senhor. Saiu. Patinha. Que é isso, hein? Entrou todas hoje, hein? Não foi nenhuma na rede, Alexandre? Nenhuma? Nenhuma. Nenhuma atendimento. Tudo ex. Tudo ex. Tudo ponto, cara. A última. Slice. Fechou o ponto. Comembora o ponto. Bora, Alexandre. Bora, galera. Respira, toma uma água. É igual o Celso, né, gente? Foi esse quatro, hein? Não vou parar de jogar, não. Bora, Alexandre. Calma, calma. Respira, gente. Respira, respira. Respira. Pessoal, então, ó. Quatro pontos pra ganhar o game. Pra você ganhar um set, você tem que ganhar, conquistar seis games. E pra ganhar a partida, nos ATPs. Sabe o que é ATP? Vem aí. O que é o ATP? Associação dos Tenistas Profissionais. Pessoal, é diferente de ATPM, hein? Não é ATPM. Não é. Quem ganhar é a melhor de três. Então, quem ganhar duas, leva a partida. E os grandes slams, que são Roland Garros, Austrália Open, US Open e Wimedron. A grama. O Wimedron é gramado, a grama. É onde surgiu o tênis, tá? E Roland Garros é pode-te-jolo. É o Cypro, que é o Nadal que reina lá. E o Wimedron, que reina, é o Pedder. E quem na Austrália Open e jogou o Wimed, fala aí, Marcelo. Alexandre Paulo. Alexandre Paulo. Alexandre Paulo, tá? Gente, é muito bacana, assim, assistir. Quem não entende de tênis, quando a gente tá lá na TV, e eu percebia quando eu não gostava de tênis, que eu via aquela bolinha pra lá e pra cá, eu falava, nossa, que coisa chata, né? Ficar com a cabeça virando pra lá e pra cá. Mas quando você entra nesse mundo do tênis, você se apaixona pela modalidade. Tá bom? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Você viu que é muito movimentação de perna, né? Só deixa eu sair um pouquinho do tênis, só pra falar a questão da perna. O Shaquille O'Neal foi um dos melhores jogadores da NBA, tricampeão da NBA. É um grandão, assim, ó. Acho que vocês já viram falar dele. E um dia o cara perguntou pra ele, onde tá o segredo do basquete? Ele falou, nas pernas. E você pode perceber que o tênis também é o segredo nas pernas. Se você não saber movimentar dentro de quadra, você não consegue jogar tênis. Porque a mão você calida. O cara te manda mil bolinhas e você vai, ó. Só batendo, ó. Tá livrando a mão. De direita e esquerda. Porque eu li oito horas batendo na bolinha. Agora, se você não tiver o arranque, condicionamento físico, você não consegue não perder o tênis. Tá bom? Então, ó. Agora, vou passar um outro. Posição expectativa. Só que nessa posição expectativa, tem um fundamento que se chama split. Split step. Que é um saltito. Você faz isso aqui, ó. Pra preparar a bola. Pra te dar tempo de reação. Pra você chegar na bolinha. Então, você mandou a bolinha pra lá. Você já vem no split. Ou split. Step. Na hora que o teu adversário for bater na bolinha, você sai, ó. Vai chegar na bolinha. Tá? Então, tá aqui, ó. Tempo de reação. Dá o ajuste da passada. E bate. Tá? Então, agora, ó. Vamos voltar pra aula. Então, só aqui, ó. Tempo de saltito. Tempo de saltito aqui, ó. Aqui, ó. Vamos saltito. Vamos lá. Tá? Isso. Saltito. E aí, ó. Só tô colocando a raquete pra vocês perceberem como a gente faz na hora do jogo. Pra vocês terem uma noção. Porque, às vezes, fazendo essa raquete, vocês vão ver só a mão, né? Levando. Mas a gente não tá cobrando técnica aqui agora, tá? Mais movimentação mesmo. Aê. Inspirou. Agora a gente vai fazer o split. E vai sair pra fazer o golpe de direita. Vai voltar. Fazer o split. E golpe de esquerda. Vou fazer devagar. Porque a gente tá muito intenso aqui, né? Sei que vocês aí tão mais devagar aí em casa, né? Então, ó. Fiquem tranquilos. Então, vamos lá. Aqui. Split. Saiu, ó. Justei. Fiz o golpe de direita. Volto. Sai pra esquerda. Atire. Direita. Voltei. Esquerda. Porque na hora que tiver batendo a bolinha, ó. Eu saio, ó. Armando o golpe. Já preparando o golpe. Ó. Chego. É que no split, dependendo de onde a bolinha é colocada, você dá a passada. Você faz o ajuste das suas passadas. E aqui não dá pra gente ir, senão a gente vai derrubar tudo o microfone aqui. Né, Marcelo? Ó. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Fazer assim. Direita. Deixa o ombro ir, tá? A gente trabalha muito o ombro, ó. Faz a terminação. Lá em cima. Abre. Faz o ajuste da passada. E vou. Beleza? Descansa. Descansa aqui, ó. Vamos lá. Tudo bem com vocês? Evelyn! Vai, Evelyn, aí, ó. Nossa mão aí do tênis, Marcelo. Ali, Marcelo. Boa, Evelyn. Vamos lá. Vamos treinar, galera. Vamos treinar em casa, hein. Agora a gente vai deslocar da direita e esquerda, tá? Posição expectativa. Vamos voltar lá. E vai deslocar direita e esquerda, beleza? Ó. Um, dois. Armei. Golpe. Direita. Voltei. Esquerda. Desloquei. Abre direita. Volta aqui pro meio. Esquerda. Beleza? Então, ó. Vem. Um, dois. Direita. Vai abrindo, ó. Um, dois. Pé em oposição lá na frente. E volta. Sempre o pé em oposição lá na frente, tá, gente? Põe uma abraçada. Fica agora, gente. Quieto. Abriu. Finalizou. Dois. Finalizou. Me corrija aí, hein, Pé. Vamos, João. Vem. Volta. Bora. Volta. E. Yeah. Respira, hein. Tudo bem, gente? Uma aguinha que agora o Marcel vai voltar, ok? Vai lá, Marcel. É isso aí. Faleceu. Aí, seu, tem que ser gostoso. Perguntinha. Qual o jogo mais longo da história? Pergunta, Anderson. Cê sabe? Não? Pesquisar também não pode. Cê quer com o Isner. Opa, já deu uma dica ali. Jogo mais longo da história. Onze horas e cinco minutos. Foi em dois mil e dez. John Isner. E Nicolas Mahout. Dois gigantes, né, Marcel? Primeira fase. Primeiro jogo. Primeira fase do Wimbledon. Isso. Wimbledon. Acho que é. Isso que é depois. Beleza? Gente, tudo bem? Vamos fortalecer esse abdômen? A gente vai trabalhar. Trabalho agora sentado. Tá? Vou utilizar uma bolinha. Aqui tem uma bolinha. Pode utilizar. Ou a mão mesmo. Ok? Então, vamos lá. A gente vai tirar os pés do chão. Vai contrair o abdômen. E vai fazer movimentação. De um lado e pro outro. Ok? Isso é bom, hein? Queima tudo. Boiou. Bumum no chão. Tira os pés. Contraia o abdômen. De um lado e pro outro. Puxa. Isso. Eu posso virar um pouquinho a perna também, ó. Força. Força no abdômen. Fortalece o córreo. Famoso córreo. Antigamente, ninguém sabia quem era o córreo. Ok? Dá uma descansadinha. Respira. Volta. Tudo bem? Vamos lá mais uma vez? Contraia o abdômen. Força no abdômen. Força. Isso. 100, 99, 98, 97, 96. Vamos, moleque. Bora. Força. Cansou? Tudo bem? Mais uma vez que você pode fazer também. Vai fazer com a perna estendida. Eu trago a perna. Puxa. Pro lado e pro outro. Ok? Preparem. Sabadão. Daqui a pouco já é de uma cala, hein? Ó. Vem. Pois. Contraia o abdômen e eleva o joelho. Pode variar. Se tiver algum o que fazer, ó. Põe a mão. Cuidado pra não fortalecer muito o abdômen. Quer dizer, enfraquecer as costas. Trabalhar muito a lombar. Tá sentindo que tá me enganando a lombar? Vale o movimento. Isso. Ok? Tudo bem? Pessoal, a gente tem muita coisa pra passar. Nosso tempo é muito curto. Não dá pra passar, mas essa aula vocês podem conferir no YouTube, tá? Nossas aulas ficarão gravadas pra vocês lá. Tá? Vocês podem utilizar todos os recursos. Utilizar as variações. O importante nessa época é fazer atividade física. Mantenha esse ativo. Alexandre, chega aí. Vamos lá. Vamos ficar aí. O metro pra gente. O metro, o metro aí. Beleza? Alexandre, tem mais aí. Pessoal, queria agradecer. Queria só mostrar pra vocês como funciona o último exercício. Posso passar, Marcelo? Então, vou passar o saco e já completo. Sacando o split, um voleio, um smash, como a gente faz dentro de quadro, movimentação também. Tá? Então, ó. Normalmente você joga a bolinha, né? Cruzado. O saco é cruzado. Então, sacou. Você já vai postando de split. A bolinha veio, você vai volear. O voleio é você bloquear antes da bolinha cair no chão, perto da rede. Tá? Então, você saca, cai e já vai pro voleio. O voleio de esquerda. Tá? Então, saquei. Roleio. Roleio A. Tá? Então, o voleio acontece perto da rede ou no meio da quadra. E o smash, quando a bolinha vem alta, igual o vôlei, parecido com o saque. Então, saquei. Né? Corri. A bolinha vem alta e eu tento cravar a bolinha pra que meu adversário não consiga pegar. Dá pra ganhar o ponto. Tá bom? Então, fui lá, saquei. Carrinho, carrinho, mexe. Pum! E crava a bola. Só lembra que essa movimentação, soltando a bolinha com o ar alto, cada um tem um cheiro. Isso. Chama-se tosse. É o tosse. Isso. Soltura da bola. Entregada? Tô lá embaixo. Acompanhar o movimento. E quando se acaba, né? Tá pegando aqui. Trazer a bolinha junto à raquete. Eu posso fazer... O senhor é canhoto, tá, gente? Eu sou canhoto. Juntar, né? Junta a bolinha na raquete. Junta as pernas. Faça o tosse. Movimentação. E termina do lado do corpo. Valeu, Marcelo. Então, é isso aí, Marcelo. Só lembrando, gente, que essas aulas estão gravadas no YouTube do SESC Influencer. Acompanhe nossas redes sociais. Siga no downline. Vamos tirar uma foto, hein? A gente sempre faz uma foto no final, fazer um selfie aí. Pessoal, prepara a selfie, então. O Bicic, pra preparar a selfie. Pessoal que tava fazendo aí. Bora aí. Vamos fazer a selfie. Todo mundo aí. Bora, galera. Todo mundo na televisão. Manda pra gente, hein? Manda pra gente, pessoal aí. Em casa com o SESC. Valeu. Pessoal, um beijo. Pra nossa voluntária. Pessoal do Pelo Tênis. Nossos educadores aí. Fabiano, Adriana, Glaucia, Guilherme, Rodrigo, André, Meg, Celso. Pessoal da GMF, do Tênis. E vou estar esperando vocês, né, Marcel? Quando acabar essa pandemia, a gente vai estar esperando lá. Opa, todos aguardando ansiosos pra voltar logo e dar umas raquetadas. Fazer vários for a gente, mandar muita bolinha no centro de evento. Muita bolinha na rede e fazer vários winners. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Um ótimo sábado, Alexandre. Valeu, pé. Pézinho. Valeu. Tamo junto. Valeu, fiquem com Deus. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço. Bom sabadão!